Olá Olá Sou eu Salud Um vagabundo E peço-te, meu amor Aceita a felicidade Alô 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 Sou eu Picasso Deito um toque Porque sou forte Mas para que saibas Eu não te peço nada Queres ir embora Mas não me queres levar Não me queres levar Não Não me queres levar A tua imagem E o amor da filha Lembra-me dos teus olhos Hom pros Mai aqui Mai au Mai au Mai ha, ha Mai aqui Mai au Mai au Mai Mai ha, ha Rei Coz on Queres ir embora mas não me queres levar Não me queres levar Não, não, não me queres levar A tua imagem e o amor da Tília Lembra-me dos teus olhos Maiaqui, maia-cu, maia-ó, maia-pá-pá Maiaqui, maia-cu, maia-pá-pá, maia-pá-pá Olá, sou eu Salud Vagabundo E peço-te, meu amor Aceita a felicidade Alô 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 Sou eu Picasso, dei-te um toque Porque sou forte mas para que saibas eu não te penso nada Queres ir embora mas não me queres levar Não me queres levar Não, não, não me queres levar A tua imagem e o amor da Tília Lembra-me dos teus olhos Sembra-me dos teus olhos Sembra-me dos teus olhos